E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 14 horas e 47 minutos, estamos aqui na rodovia Regis Bittencourt, BR-116 sentido sul, no estado de São Paulo, estamos próximos da cidade aqui de Ipariquera Sul, já passamos por registro, estamos praticamente na metade do caminho de São Paulo para Curitiba, ou seja, estamos na metade do caminho para cá, olha onde é que entrou o caminho, caiu lá embaixo esse tempo aí, um pouquinho antes do Petropen aqui, estamos chegando no Petropen aqui, o Petropen é um posto, ponto de parada de apoio, muito caro a propósito, tem ali aquela ala de caminhoneiro, mas antigamente eu parava muito ali, hoje não paro mais não, então quem vem do sul para cá, todos os ônibus que vem do sul para São Paulo, para outras regiões, praticamente todos param ali no Petropen, é um ponto de apoio de ônibus ali, só que é muito caro, como vocês sabem essas paradas de ônibus aí, uma coxinha a 5 reais, um suco de laranja a 8 e assim por diante, então tem uma estrutura boa e evidente, só que você paga por isso, banheiros bons limpos com papel banheiro, mas tudo está incluído no pacote do preço, já fiz uns vídeos aí de falando de Jacupiranga, onde o Lamarca andou refugiado, o capitão Lamarca, bombardearam aí todos esses lados do Jacupiranga aí, na época que ele estava encoragido aí, revolucionário ele, né, militar revolucionário, bombardearam tudo aí, ah, mudado de assunto, ali ó, estão vendo de viaduto aqui ó, quem vem lá de Curitiba para São Paulo, entra aqui depois de viaduto aqui ó, para ir dar a volta lá no Petropen, está vendo ali, é um retorninho, o cara da Henter, lá da firma do meu amigo Madruginha, tombou ali ó, semana que eu não segui estava tombado ali, se ele tombar a 20 por hora, é aquilo que eu ouvi falar para vocês, os caras tombam nesse retorno, eles esquecem da força centrífuga que vai sobre a carga, já tombou ali, a 20 por hora, 10 por hora talvez até menos, eles querem cuidar desse retorno, muito excelente nesse retorno, então voltando lá galera, essa parte aqui do, estão vendo aí, legal aí, essa parte aqui eu acho que está muito para baixo ali, essa parte aqui do, sendo a luz aqui, apareceu um pouco, melhorou um pouquinho, e já com piranga aí, era onde o Capitão Lamarco foi, foi bombardeado aí, a equipe dele hein, dá uma procurada aí no Wikipedia, no Buggy, que vocês vão ver, se quiser saber um pouco melhor da história aí dessa região de Jacupiranga, do Vale da Liberia hein, começou a dar uma garolinha aí ó, aqui o posto ó, Martínez, eu confio com meu amigo neto do Zanon, quer arrumar o TPG, estraga no Zanon, o Zanon é gente boa, haha, gente boa, mas eles tem que levar o meu, minha paradinha aqui, meu inversor, para trocar o coolerzinho ali, aqui é uma, uma vitrinha, ele falou que ia arrumar para mim, mas ele não para mais, ele quase, vai lá no fundão lá ó, tá cheio de caminhão lá, é do Zanon ó, o Vale da Liberia, aqui ó, Jacupiranga, daqui a pouco elas pegam ali na frente, do Cajati, mais um pouquinho né, sobe lá para, não sei o que eu vou postar esse vídeo amanhã, depois, hoje, tô fazendo aí para deixar guardado aí, para postar para vocês, já fiz vários vídeos daqui ó, o canalé e ó, o Iwap, entra por aqui ó, o Pariqueraçu, Açu, você que é grande, língua sul do rio, grande, grande rio na língua do Pinguarani, Pariquera Açu, depois eu vou dar uma olhada aí no que pede, o Maré ainda sobreviveu ainda, mas, esse carro é tão bom, tão bom, que não tem mais nenhum, é raro você ver um deles rodando, mas a firma tem um com o motor travado lá, que ela tá vendendo, vocês aqui dito que eu não assisto meus vídeos, é raro, alguns eu assisto, eu estava assistindo ali para colocar legenda, nossa, mas eu falo tudo atrapalhado, tudo enrolado né, nada a falar que linho do barcão lá do Teneré né, ô meus amigos do VELOC 18 rodas, o cara fala que é, é, que é o antigo sangue, então vai ficar estudado, é outra coisa né, bom dia meus amigos do VELOC 18 rodas, o cara não tem uma discrição meu rapaz, que parece um locutor de Rádio FM rapaz, eu aqui é só, pô, já cada falava fala um e, é, que é o antigo sangue, é, um aham, um daí, então daí né galera, um daí, é daí, aí, fomos daí, e daí, e daí, e fomos e daí, vai atrapalhado que segue em tiroteio rapaz, rapaz, vai atrapalhado aí, vamos pro ano com a barrinha aí, vai desconfiado que seca um amante, Agradeço aí os novos amigos aí, só essa semana aí tá fechando quase 700 inscritos aí, acho que até domingo vai chegar no mil inscritos, por semana hein, a galera tá gostando aí, da opinião aí, quero agradecer demais, no meu coração, ver esses novos inscritos aí que se inscreveram a semana aí no canal, no YouTube, na comunidade, tem muita gente no Facebook, na comunidade aqui, quase que fala com a gente, que se comunica, mas tá sempre que putuca ali né, tá na coruja aquele tesouro, não fala, mas presta uma atenção, é, beleza galera, deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo aí, sete minutos, ainda tá cedo ainda, deixa eu rolar a mão um pouquinho, galera da Aurora aí ó, câmera fria, chinelando a câmera fria, chinelando a câmera fria, os caras do PX tem umas linguagens aí, rapaz, nossa, eu não sei falar desses negócios aí, porque é, vai vendo, tututu, chinelando, é, isso aí não é frase dele não, isso aí é de grupo de PX, não, não, não é do DJ Wagner não, é de grupo de PX, grupo de PX, grupo de PX que fala assim daí, o DJ Wagner imita e capta essa conversa de PX, e joga um CD, né, o pessoal pensa que é o DJ Wagner que fala esse negócio de, vai vendo, tututu, é, isso aí não é frase dele não, isso aí é de grupo de PX, é coisa que ele assimila do PX, e passa pro CD, mas tá bom, deixa ele lá, da dele ali, nossa, nossa, eu ainda vou passar na hora, vou fazer uma entrevista com ele lá, pra ver se ele, se ele é humilde mesmo, se, o siso adesivo lá, eu quebrei as pernas, rapaz, eu achei que o cara era totalmente diferente, o cara é bem bacana, diferente, olha lá, estamos vendo lá a Serra do Azeite lá, ó, show de bola, hein, então vou ter que dar uma, uma treinada melhor, pra falar igual o Marcão lá, o Marco Teneres, pelo acertório, bem amigos, então estamos passando aqui pela localidade de Jacupiranga, na rodovia Regis Mitentor, posteriormente, vamos subir a Serra do Azeite, de uma formação Ingrid, montanhosa, aqui no estado de São Paulo, do Azeite, e aí, o cara tem ó, 10 moedas, da pegada ali, negócio ali, bom amigo, do Veloque, 18 rodas, acho legal que ele falou assim, e aí galera, tudo bem rachado, bem puxado, bem mineiro, bem gaúcho, bem Catarina, tem uma mistura toda, e aí, mas tem o que, né, cada um tem um jeito, né, falando, o Cristiano Bueno também, tem um jeito dele falar ali, que parece que ele tá encuído dentro de uma, dentro de uma garrafa, o Cristiano Bueno, morra, qualquer outro tem que ir lá fazer um lanche lá, lá em Chavantes lá, hein, eu quero ver se você vai fazer um bosta e fez lá pro Marcelo, lá de Montenegro, ah, rapaz, que que é isso, o cara faz uns lanches lá que é, é obra de arte, é tudo Gournê, até o hambúrguer dele é Gournê, eu não fico longe não, mas eu quero comer um dele, o lanche dele lá, que ele faz, agora vai rolar, vai passar lá em Chavantes, mas ele tá meio sumidão, é, vai virar uma soneira, rapaz, tá chegando já aqui, já com piranga, com caroinha, olha esse ângulo galera, vocês gostaram desse ângulo mesmo? o áudio, o áudio que, falaram que o áudio tá muito abafado, né, também tem uns caras que tem umas caixinhas de computador aí, que é do Paraguai, que Deus do livre, né, nossa senhora que me perdoe, vai jogar água em cima, tá igual a, a câmera, a webcam do meu amigo Atsuda Yada lá, meu amor de Deus, o cara entende tanto de lente, de máquina, de foto, e tem uma webcam, ele tira as fotos da webcam dele assim, e parece uma foto de 500 anos atrás, ô Atsuda Yada, o japonês voador de leme, compra uma webcam aí com HD, rapaz, pra tirar umas fotos decente, e tem uma campanagem, da caixa da China, né, ou pra aquelas maquininhas vagabundinhas lá, aquelas webcamzinhas de 10 reais, aí o cara vai tirar uma foto pra, ainda me tira foto pra ir no perfil no Facebook, ah, rapaz, ver, é uma coisa feia que fica, é feia, mas não, vai mandar lá pro veterano, vai ter todo mundo, né, vai ter verdura, trabalha na verdura lá no mercado, na famiagem lá, e tô, colocou 200km daquela Kombi dele lá, Bens, botou o de Fox, gestão eletrônica, ele faz as entregas daquela Kombi dele lá, com aquelas compras, rapaz, do mercado, uma vez ele foi levar um senhor lá de, de Asa Branca, que fez umas compras por ali, no mercado dele, o cara pediu pra descer no metade da viagem, rapaz. Não, o senhor deixa aqui, não vou de ônibus, não, não vou de ônibus. Até hoje tem a marca da mão do cara, daquele ferrinho lá, de segurar na Kombi lá, rapaz, o puta que pariu ali, sabe onde segura ali, no negócio? É da Kombi aqui, né, até hoje tem a marca da mão do homem lá, quase matou o velho do coração, 200km por hora, no meio da carreira, e aí, ele pega uns ataios, rapaz, pelo meio das roças lá, que é uma loucura de lá, 110km do meio daquelas roças de chama, água, é louco, é um verdadeiro kamikaze, aí galera, aqui é Jacopiranga, uma cidade muito simpática, bonitinha, arrumada, não se vê falar muito daqui não, o sinal de aluguer é bom, você não vê falar de morte daqui, você não vê falar de roubo daqui, é um lugar neutro, digamos, é bom que a gente não acompanha muito, né, é evidente que deve ter seus problemas também, né, mas, tem cara de ser um lugarzinho bom, daqui a pouco a gente vai subir aquela serra lá na frente, onde vocês não estão vendo, né, que é muito baixo, hein, serra do azeite, deixa eu ver se já fez de algum lugar, já dá 15 minutos, deixa eu ver né, já dá 15 minutos, tchau, 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 bom final de semana galera, vou colocar esse vídeo aí, amanhã, domingo, fica tudo de bom pra vocês aí, compartilhe o vídeo, se inscreva, chama a galera aí, pra vim curtir o canal, Pra ver como é que é o dia a dia do caminhoneiro Comente, compartilhe Fico muito feliz que vocês compartilhem o vídeo Valeu meus queridos, um abraço Até a próxima